Olá pessoal, aqui é o Luiz Carlos Burgos falando, bem-vindos a mais um volume do nosso curso de eletrônica. Lembrando que nós começamos o curso montando esse laboratório de eletrônica no volume 1, onde vocês receberam essa placa, e nos outros volumes a gente foi introduzindo novos componentes e novas experiências aqui nesse laboratório, encaixando os fios aí para interligar os componentes. Então hoje nós vamos começar com o volume 15. No volume 15, vocês vão utilizar o mesmo laboratório e vão receber mais alguns itens para complementar aqui. Os itens são mais alguns fios para fazer ligações, 15 terminais torneados e três pinos cada um, um diodo de sinal 1N4148, um capacitor de poliéster de 2,2 nF. O tamanho dele, o formato dele pode variar de acordo com o seu kit. Uma bobina de 22 microenvias, essa bobina aqui, a cor dela também pode variar, um relé pequeno de 5 terminais e 12 volts, um fotoacoplador, pode ser um PC817 ou um PC123, um transistor MOSFET, um IRFZ44N e um tiristor, um SCR TIC106. Então esses componentes aqui, que nós vamos introduzir no nosso laboratório e vamos fazer algumas experiências com eles. Então pessoal, aqui nós já temos o conversor montado, ele parece ser meio complicadinho, mas não é não. Aqui por exemplo, nós temos a linha de mais B em série com essa bobina aqui e vai para um diodo retificador e esse diodo aqui, ele vai ligado no positivo do capacitor de filtro. entre a bobina e o diodo nós temos o MOSFET, o MOSFET, o gate do MOSFET, que é esse terminal aqui, do fio branco, ele vai ligado nesses dois transistores que funcionam como par casado e os transistores recebem um sinal que vem desse CI aqui, desse oscilador. Então quando ligamos o circuito, esse oscilador ele gera um sinal em uma determinada frequência, normalmente a frequência é alta, esse sinal vai passar por esses dois transistores que vão amplificá-los em corrente e daí vão para o gate do MOSFET. O MOSFET vai chavear, ou seja, ele vai ligar e desligar milhares de vezes por segundo. Quando ele liga, passa uma corrente pela bobina, daí ela cria um campo magnético, ela armazena energia em forma de campo magnético. Quando o MOSFET corta, a energia armazenada na bobina se soma com a tensão da linha de mais B, passa pelo diodo e vai carregar esse capacitor de filtro aqui com uma tensão maior do que a da linha de mais B. A linha de mais B é 9 volts, mais energia guardada nessa bobina no instante que o transistor conduz, o transistor conduz, a bobina guarda energia. Quando o transistor corta, é que a energia é transferida para lá. A tensão nesse capacitor vai ficar acima de 9 volts, pode ser 12, 15, 18, 20, depende da frequência do oscilador, depende da frequência que o oscilador vai trabalhar. Então, aqui nós colocamos a saída da fonte, que é a saída desse diodo aqui, ó, um potenciômetro em série com o resistor que vai alimentar o LED. Nós vamos medir a tensão agora para ver qual é o valor da tensão que esse circuito produziu para alimentar esse LED. Aqui, ó, o circuito funcionando. Vamos ver a tensão de alimentação. Aqui, ó. Aqui a tensão da placa, que é em torno de 8 volts, por aí, não chega a 9 volts. E nós temos aqui, ó, depois do diodo, aqui já no positivo do capacitor, olhem, nós temos uma tensão de 28 volts, ou seja, bem maior do que a tensão de 9 volts que está alimentando a placa. Essa tensão foi gerada pela soma da tensão da placa com a energia armazenada nessa bobina aqui. Então, esse é o princípio das fontes chaveadas. Agora, se eu mexer no potenciômetro, vou colocar aqui mais perto. Se eu mexer no potenciômetro, claro, eu vou alterar o brilho do LED, mas observem como a tensão varia também, a tensão na saída da fonte, está vendo, ó. Quando o LED exige maior consumo, a tensão cai para 20 volts. Quando eu girar o potenciômetro na outra extremidade, que corresponde a uma corrente mais baixa, para o circuito, a tensão dessa fonte, né, ou desse conversor, aumenta para 30. Então, perceberam isso? De acordo com o consumo da carga, que no caso é o LED, a tensão de saída do conversor varia, vai de 20 a 30 volts. Isso, para alimentar um circuito eletrônico, não é muito bom, não. Então, a tensão tem que se manter mais ou menos constante naquele valor. Não pode ficar aumentando, diminuindo, de acordo com o consumo da carga. Então, normalmente, aqui tem duas observações. A primeira observação, em relação ao diodo que nós usamos aqui. A gente usou o diodo 1N4007, que ele não é adequado para esse tipo de finalidade. Aqui tem que ser um diodo de comutação rápida, um diodo rápido, um diodo que tem a propriedade de poder conduzir e cortar muito rápido, de acordo com as variações do sinal que vem do CI. Então, o diodo 1N4007 está quebrando o galho aí. Ele é um diodo de comutação lenta, mas, para a nossa experiência, ele quebra o galho. Mas o certo era um diodo de comutação rápida. E outra coisa, normalmente, esses conversores, eles pegam uma amostra da tensão de saída para controlar o CI. Então, ele faz com que o CI altere a frequência de acordo com a tensão de saída. Quando a tensão de saída aumenta, o CI muda de frequência para diminuir a tensão. Quando a tensão de saída diminui, o CI altera a frequência de novo para aumentar a tensão, mantê-la mais ou menos dentro de um valor ou dentro de um limite. Mesmo com as variações da carga. Então, a próxima experiência que a gente vai fazer, que é a 141, esse mesmo circuito, só que a gente vai pegar uma malha, onde nós vamos retirar uma parte da tensão da saída da fonte e controlar o CI com ela. Então, aqui na experiência número 141, nós só acrescentamos dois resistores de 10K em série, um na linha de mais B, aqui na saída do capacitor, o outro no terra. E no meio deles, nós pegamos uma amostra da tensão e aplicamos aqui na ligação entre o capacitor de 100 nF e o circuito integrado de novo. Qual que é a ideia? Esse circuito agora, ele pega uma amostra da tensão de saída e através dessa amostra, ele faz com que o capacitor de 100 nF se descarregue antes ou depois do tempo. E aí, ele altera a frequência de trabalho do CI. Consequentemente, de acordo com o consumo da carga, ele meio que ajusta a tensão de saída para o valor mais ou menos constante. Então, vamos fazer aqui uma comparação. Vamos fazer uma medida agora. Vamos lá. Com o multímetro. Aqui na linha de mais B, mais ou menos a mesma tensão, em torno de 8 ou 9 volts. Agora, no capacitor, que é a linha de mais B, olha, a tensão diminuiu. Agora, nós temos em torno de 14 volts. Agora, detalhe importante. Olha só o que acontece. Quando eu giro o potenciômetro, ou seja, eu altero o consumo da carga, olha como a tensão varia muito pouco. Ela varia 1 volt só. Ela varia de 14 para 15 volts. Ou seja, esse circuito é muito mais estável do que aquele outro. Lembra? Aquele outro lá, a tensão variava em 10 volts. Esse aqui é 1 volt só. Claro, porque essa estabilização ainda não está perfeita, mas já temos um circuito melhor, com uma estabilidade melhor em relação às variações de consumo da carga. Está vendo que a tensão não varia muito. Então, é assim que funciona. Os conversores DC-DC, eles têm um circuito oscilante, o CI, normalmente, um chaveador MOSFET, uma bobina para armazenar energia, diodo para captar a energia da bobina e somar com a tensão, um capacitor de filtragem, e um circuito que pega uma amostra da tensão de saída e controla a oscilação do CI para manter a tensão de saída mais ou menos constante, independente do consumo da carga ou da tensão de entrada. Então, vocês viram aí como é que funciona o conversor DC-DC Step-Up, ou seja, aquele que aumenta a tensão, ele pega a tensão de 9 volts. Nesse caso aqui, ele aumentou em torno de 14 a 15 volts. Então, vocês viram aí como é que funciona.